Vamos aproveitar que a vida é boa, a vida é boa, sem ter ninguém Vamos aproveitar que o tempo é boa, você precisa de amar alguém Deixe, deixe de viver triste pensando, teu pé no desengano e venha curtir também Bora, VH! Deixe de viver triste pensando, teu pé no desengano e venha curtir também Vem, vem, vem assim, ó! Vem, vem assim, como é que é? Sei que precisa de alguém, se você deseja ter um pé Lá, VH! Deixe a tristeza e venha dançar também Quem vive assim, quem vive com vocês, não pode mais saudade Sei que precisa de alguém, se você deseja ter um pé Para que a tristeza e venha dançar também Vamos aproveitar que a vida é boa, a vida é boa, sem ter ninguém Vamos aproveitar que o tempo é boa, você precisa de amar alguém E se acessar o rio Deixa eu viver triste pensando, teu pé no desengano e venha curtir também Deixa eu viver triste pensando, teu pé no desengano e venha curtir também Quem vive assim, quem vive assim, quem vive assim, quem vive assim, como você Sei que precisa de alguém, se você deseja ter um pé no desengano e venha curtir também Vai ser feliz, se você deseja ter um pé no desengano e venha curtir também Para que a tristeza e venha dançar também Vem, vem, vem! Quem vive assim, como você, quem vive assim, como você Vai ser feliz, se você deseja ter um pé no desengano e venha curtir também Sei que precisa de alguém, se você deseja ter um pé no desengano e venha curtir também Se você deseja ter um pé zero, seja de um pé no desengano e nãoheet Um beijão assim, vai Assim, ó Deixa eu viver, deixa eu pensar Pega o desengano e vem a curtir também Eita coisa boa Deixa eu viver, deixa eu pensar Pega o desengano e vem a curtir Bora, balançar, vai Quem vive assim como você Sei que precisa amar alguém Se você é Deus, deixa eu ter o bem Lá, rica, tristeza e vem a dançar Vem, vem Quem vive assim como você Sei que precisa amar alguém Se você deseja ter o bem Vem, vem a tristeza e vem a dançar Bora, Tom Silva, sim Vai Se a cisão Travando o nosso mais novo CD Breve aqui com vocês Lançamento, viu?